Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que é um pluguezinho que eu uso pra resolver Ou tentar resolver essa questão do controle Então eu vou ter que jogar no teclado O que na verdade não é um grande problema, eu acho Porque eu acho que esse jogo não vai ter grandes desafios No sentido de plataforma, né Coisas muito avançadas e dificultosas Conforme a gente vai explorando a fase A gente vai encontrar esses orelhões Esses orelhões, eles tem cartões telefônicos Que são os cartões memefone E existem vários espalhados por aí, né E eles servem como colecionáveis Tem que encontrar eles aí Nos orelhões Bora lá, nessa fase por exemplo Parece que tem quatro cartões, né Apareceu ali a informação embaixo Vamos lá aqui, fazendo altos assassinatos Bom, como eu disse Eu vou dar uma resumida nesse começo, tá galera Opa, cheguei no segundo Não, 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 não Elucan fazendo lucanices Pronto, agora sim Agora sim, cartão memefone Cartão Pelé Primeiro checkpoint Cuidado com o prerigo Não tô nem aí com o prerigo Porque eu sou mais perigoso Que o prerigo Aqui a gente tem a primeira Trolada Pra jogar o jogo E aí, brother Segura a tampa aí Qual é, Zóio? Que tampa Vai ver a tampa agora aí, ó Então isso aqui são minigames, né Que a gente tem que fazer aqui O uso Marotamente rápido do espaço De boa Venci no corre Trolada Pegar a vovuzela Passar pro ataque atômico E passando da primeira fase Aqui o plantão na TV Mostrando certos problemas Que estão acontecendo na cidade, né? Contextualizando todo aquele lance de A zoeira está sendo destruída Todo mundo está se tornando rabugento Devolve minha moto, rapaz Eita Aqui eu encontro a foca de Nutella Mesmo esquema Patrolar aqui Tem que pressionar o espaço Que nem um louco Falou, meu Acabou sua Nutella Muringada na telha Pra pegar a moedinha Vamos quebrar essas telhas Tudo Passei na primeira fase Fase concluída Peguei muitas moedas Demorei muito tempo Pra vencer também Mas tá tudo bem Aqui é o mapa mundi Da nossa aventura Então teve a intro e o tutorial Cidade da zoeira E agora é bairro Casa e lojinha Colar na quebrada Bora Entraram no flipper Tá tranquilo O jogo tá salvo Obrigado por avisar aí, meu jovem Bom, aqui a gente tem o flipperamba Com vários minigames Tem o dog-like A dance Que eu já joguei no Inside the Game Brasil Então eu vou jogar outro minigame Nesse vídeo aqui O Dolls of Staitation Eu acho que já tinha Não sei Eu vou testar O quebrada Não posso Então eu tenho que jogar O Dolls of Staitation É caro, hein? Cinco reais Ok É um Pac-Man Dolls Vamos ficar ricos Tô na parte mais difícil Agora do Do Doll Station Aqui, meu Não tenho mais moedinha Pra comer Consegui Vou passar Vou passar Sobe, sobe, sobe Consegui Parabéns Você Ostentou Seus Dolls Sou mestre Do meus dólar Tá ligado, Jão Legal, minigame Mas a aventura Não pode parar Tem a casa É a minha casa, será? Aqui está a minha casa Tem a coleção De memefones Tem as conquistas Maravilhenta Tem a rádio Zueiramba Podemos escolher a música Que vamos ouvir Tocar o rock, meu Essa música é muito boa Aí tem o samba Olha aqui a alegria Tem o funk E tem a música calma Ok Nossa, vai ficar a mesma música Caramba Deixa rolando o samba Então Brasileiríssimo Cartões Trolei Aí aqui é minha cozinha Beleza Vamos embora Lojinha Isso aqui é a famosa Lojinha do Buchecha Então aqui a gente pode Comprar uma série De upgrades Bastante coisa Pra gente comprar Correberg Mais fôlego Invulnerável Sarrador Legal que aqui É uma lojinha Aí você tem Jogos de Z-Box Jogos de BS3 De Rua Station 2 E uns certos DVDs Complicados Com a Peach Do Mario ali Aparentemente Prego no chinelo São habilidades É isso São golpes diferentes Tem o carrinho Super sarradinho Nossa Agora Nossa É praticamente Um cacaroto Tem os itens aqui O óculos Tá de graça Pegar meu óculos Chavoso Rapaz Vou aumentar Nossa vida Ah, na verdade É o estoque Né Tá Eu pensei que ia aumentar O máximo Mas acho que não é assim Que funciona Tem os Instrumentos Tem o boné Que serve como Uma espécie de Vida extra também Tem cartões especiais Aqui Vou pegar o poder No carrinho Né E vou pegar também O prego no chinelo Duas habilidades novas Aqui temos um pai De família Querendo suco de laranja E aqui tá o ponto Que é o nosso objetivo O que tá acontecendo É que é o seguinte Como a gente não consegue Recuperar nossa moto A gente vai pro encontro Com a namorada No parque De busão mesmo A gente pode escolher A dificuldade aqui Nutelinha ou raiz Vou jogar de Nutella Né, meu Eu vou de raiz Vai Vou nessa fase de raiz Pra ver como que fica Vou equipar meu óculos Chavoso E bora pro parque Essa que é uma fase Que eu já mostrei também No vídeo anterior, né Então vou dar uma resumida Aqui também Ai Cuidado que no céu Tem pão, hein, rapaz Toma cuidado Pegando aqui Meu cartãozinho Da zoeira Valeu Olha lá Orelhão escondido Peraí que tem que Matar o mortadela Aqui, viu Pronto Agora sim Cartão BB Número 2 Segundo e último Segundo e último Da fase Mas a coxinha Se matou Caramba É da alma Na cabeça do bicho Que ele ia sentir A fúria Aí, deu certo Tentou me acertar Né, seu malandro Vamos trollar O cepo de madeira Tá aí Do outro ladinha Perigoso, hein Brincar de cepa É perigoso Checkpoint É, ficou uma interrogação Ali ainda, hein Ficou um mistério Não resolvido Jogar mais uma fase Aquele de dificuldade de raiz Rapaz Tá, que é a parte Do primeiro boss, né General Sápido Ele não é o boss Ele é o boss final Na verdade O laser tentou pegar Todo mundo Todo mundo Virou rabugento Menos o zóio A gente tem que Vencer os rabugentos Venci eles Minhas moedas São minhas E aí Sai da jaula O monstro Moleque doido Brrrr A mistura de De bambam Com blanca Isso aqui é genial demais Ele voa E ele vai tacar As árvores e tudo Ai, minha sarrada Não foi rápida o suficiente Caramba Escapei dessa Na sorte, hein Isso aqui foi difícil Quase um bullet hell Não Eu pensei que ele ia subir mais Uma sarrada Do monstro Meu Mais um hit Ele morre, né Desista Seu monstro Maligno Desiste nada Ah, sério Me pegou Droga Não consegui fazer O milagre novamente Vou acabar Com isso agora O especial Do Akuma E tudo K.O. Quem disse que ele está sozinho Chegou o Tião Pra zoar a máquina, meu Assim que faz, Tião Minha máquina Você destruiu minha máquina Devolve-me a mulher Não Caramba, da hora Olha o design desse Fusca foguete, cara Que da hora Estou levando sua namorada Minha namorada Virou uma rabugenta Não 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 encontrei uma moeda Na fase, hein Vai tirando Terminei a fase no hard, cara Sou hard core, tá ligado Agora Bora fazer nossa viagem de moto Eu vou voltar pro Nutelinha, tá bom Vou ser Nutelinha aqui agora, tá bom E aí, rapaz Com licença O restaurante possui espumante Com carta de vinho Vou trolar esse vacilão aqui Ô, engomadinho, meu Te mostrei aqui Nossa Espumante Chacoalhou Refri Toma aí Espumante Rapaz Esse é o maior E melhor espumante Que conheço Pegar a moto Lá vai o Tião Sai no grau, ó Vai tirando A gente tem que ir pro litoral agora Que a zoeira tá sendo Atacada por lá Ele sumiu de novo E olha o espumante na cara aí Do engomadinho E começa a nossa aventura de motoca Moleque, doido É difícil, tá Isso aqui é meio difícil Isso aqui já é praticamente Um momento Novo no jogo Só não é 100% novo pra mim Porque eu já joguei uma versão Um pouco mais atualizada No Insider Game Brasil Fiz uma live lá Meio que eu conheço O que tem que fazer aqui Mais ou menos Ah, eu posso usar as pistas Como arma, é verdade Então vou atacar a Brasília, velho Isso Eu atropelei a Brasília Cuidado com os entulhos aí, velho Na calçada Correr pela calçada Não é muito educativo Vamos voar, moleque Voei Sou um grande voador Ai, caramba Atacando pizza nos carros, meu Que errado Olha a rampinha, meu Correndo de volta No jardim Tranquilo Nada demais Tirando que tem um motoqueiro Maligno aí Sai Sai daqui Aí Explodi ele na pizza Vai pizza aí Toma pizza aí, meu Toma Altos hits aqui, mano Sou um menino hitero Voltando Para a estrada Estamos descendo a serra, né Vamos descer na serra E aí, Fuscão Ai Ali, ó Olha quem tá ali, ó Esse não é ele É Rick Cristo, velho É o checkpoint do bagulho Carro da firma vindo por trás aí, meu Malandro, hein Entulho no meio da estrada Um acidente aí Maravilha Carro da firma Senhora Estamos chegando Estamos chegando no litoral, rapaziada Já posso sentir a maresia Muito motoqueiro aqui, cara Perigoso Sai fora Olha os caras, mano Pulando no meio da estrada mesmo Corajoso, hein Corajoso, hein Um carro de gás Olha o gás, hein Sai Vou atacar Não tenho medo do gás Não tenho medo Bora Ai, quase Quase o gás me acertou Boa Finalizado esse trecho Ficaram várias interrogações nessa fase Carro do ovo Nova fase aí Se bora O carro do ovo passando na sua rua, hein Meu Olha lá, hein Já vou atacando Esse é um boss, né Olha o calçadão aí já, né Estamos na praia mesmo, tá ligado Já explodiu o carro Não, mas tem um Tem uma porcaria de um rabugento ali Ele é bom Ainda bem que ele é ruim de mira Pra caramba, né É, fala Só tenho mais um coração agora E o boss tá chegando na metade da vida agora só Ah, já pizza Ah, bullet hell Chegou o cara do ovo Miau Cuidado com o cara do ovo Ficou perigoso, hein Olha, mano Bullet hell de ovo, velho No calçadão da praia Eu não acredito Vamos sair no grau aqui, meu Ai, caramba Não, pelas costas, não Ih Lá vamos lá de novo Lá veio o miau Ok Vamos sob controle por enquanto Aqui, ó Aqui é sacanagem isso aqui, hein Passar por trás aqui, ó Tá seguro, beleza É Complicado Band hell isométrico, cara Tem que ser ligeiro Da interpretação dos movimentos aqui E vencemos Boa KO Beleza, agora é fase 9, hein Não sei o que vem aqui não, hein Que bom que você chegou Bom, os rabugentos Sete chaves Sete chaves que você precisa encontrar Para libertar seu velho amigo Sete chaves? Esse cara deve ser bem importante Quem será que tá escondido por sete chaves? Ó, tá aqui, ó Ele tá preso aqui Vamos encontrar essas chaves aí Vamos entrar no primeiro apartamento Tem um cara dormindo aí só E tem um orelhão Cartão Bebifone Valeu Esse cara dormindo aqui Se a gente chegar aqui com a vuvuzela, hein Será que a gente mata ele do coração? Eu tinha que comprar vuvuzela Eu tô sem Tô sem estoques de vuvuzelas Outro apartamento Outra realidade Eu quero a minha primeira chave Que? Que que é isso? Mano, não Será que a gente tem que domar o forninho nela? Segura o forninho Nossa, que errado, velho Isso tá muito errado Sério, mano Opa, tem que equilibrar aqui Eu tô em raio aqui, velho Eita, difícil, difícil Pera aí, pera aí, pera aí Nossa, que bagulho errado, velho Pera aí, pera aí Segura o forninho aí, minha filha Não aparece mais a barra de equilíbrio Fica segurando o forninho aí Segura o forninho aí, menina Eita, Giovana Ai, meu Deus do céu, velho Que jogo maravilhoso Vamos ver o que a gente tem aqui Espins no apartamento Muito legal esse apartamento Muito bom, viu Quem mora aqui com certeza Deve ser um porco espim A primeira chave Valeu Faltam só sete Aproveitar pra falar pra vocês, galera Que a gente vai ter aí Sorteio de chave de zoeirama, tá Eu conversei com os desenvolvedores Gente boas, aliás Conversei com eles lá no Big Festival Conversei com eles agora também Então eu vou sortear umas chaves Provavelmente o sorteio Vai ser relacionado Ao nosso evento De dois anos Do vilarejo de price kit to play Beleza? Então eu tô preparando umas coisas aí O pessoal tá conversando Ainda acertando Vai ser pra comemorar Nosso servidor no Discord Mas vai ter conexão Com o canal aqui direto Já que o servidor É do nosso canal, né Então fiquem espertos aí Que se você tá afim De uma chave de zoeirama Isso pode acontecer no futuro Breve Menor laranja Segunda chave na mão Vou pegar o elevador aqui Abriu outro apartamento Ih, aquele apartamento ali Tá cheio de fumaça Aquele ali tá misterioso Essa porta rosa Oxi Oxi Ih, caramba Muito bom, velho A gente veio parar aqui Num apartamento Vaporwave Ok Mano, é muito aleatório Maravilhoso isso aqui Ih, caramba Olha o PC Soltando um disquete aí, meu Pegar a chave ali, hein Pode atacar disquetes Eles são perigosos Ai Peguei a chave Pensei que dava pra subir Na cabeça dele Caramba, velho Que aleatório, mano Muito bom Opa O disquete querendo vir aqui, meu Zoinho Eles são muitos E estão invadindo Vamos segurar a porta Reforça as janelas Para que eles não entrem Carambolas Mas essa agora Virei marceneiro também Tem que reforçar as janelas Reforça aí, rapaz Completo Reforça aqui Deixa essas criaturas Invadir o apartamento, não Ai, caramba Estão invadindo Estão invadindo Ai, caramba Completei mais uma Sai pra lá Rabugento Eles vão ficar Nascendo o tempo todo Caramba Tem outro rabugento Lá em cima Tem janelas ainda Para proteger Entra aqui Rapidão, rápido Mais uma completa Ai, caramba Está vindo rabugento aí, meu Caramba Uma espada do Minecraft Como assim? Está muito aleatório Esses apartamentos Quase acabando com tudo Quase acabando com tudo Caramba A invasão dos abugentos Ai Olha só Foi quase direto Na minha cabeça Maldito Ai, caramba Tem um monte aqui Quase fui acertado de novo Acho que eu fechei tudo, né Ah, essa aqui faltava ainda Levei um hit só agora, viu Porque é triste Putz, agora que eu me toquei Sabe quem está lembrando Esse dodge aqui também? Está lembrando o cachorro do Link, velho O famoso cachorro do Link Bora continuar entrando aqui Nas casas Ih, rapaz Eita Robin Baller aqui Reggae Night E aí, gente boa Vi uma chave por aí Teve um pessoal Que esqueceu uma chave Na minha cozinha Depois de roubarem Meus temperos Seus temperos, né Estou ligado Estou ligado Seus temperos Meu Deus do céu Olha a situação Na casa Meu Deus do céu Eu pensei que eu ia encontrar isso Na casa da fumaça Não na casa da porta verde Ok Está pegando fogo aí, meu Ih, olha Está tudo bem, né It's fine Está pegando fogo, bicho Está tudo bem É igual o Brasil com o tempo Você se acostuma Ok, ô Sonic bugado Quase cai no foguinho Tem que usar sarrada, Lucan Não esqueça Ai, caramba Queimei Eu ia pular e coisar Mas não coisei Estou sentindo uma treta Putz Tem que fechar tudo de novo Putz, meu Me ferrei Cuidado, hein Não Ah Está falhando Pulo bastante aqui, cara Mas a chave ficou somada Então a gente pode ir Para outro apartamento Eu quero ir para o apartamento Com a espada do Minecraft, cara Estou curioso O que a gente vai encontrar aqui, meu Quem será? Adivinha O inscrito Qual inscrito? Não posso falar aqui Está jogando o quê? Cai fora Do meu quarto Estou jogando Zueira Craft Grande Jorge Oh, ele é youtuber, velho Ele tem a placa de 100 mil inscritos Muito bom Vamos lá Tem mais apartamentos para explorar ainda Coxinha nervosa logo de cara Mais uma chave Falta só mais uma E tem três apartamentos para explorar ainda Só que Os lados de cima A gente não alcança, né? Aqui, a última chave Num quarto meio Diferente, né? Bem arrumadinho e tal Vamos lá Abrir a porta agora Descobrir quem é que está preso ali Vamos libertar nosso amigo Vamos libertar nosso amigo Ali está ele Vou soltá-lo Quem é ele? Ele é o Capitão Zueira Oxe Meu Deus do céu O Capitão Zueira Obrigado, Wai Faz tempo que esta cadeira estava me matando Quem é o seu amigo? É o Zóinho Ele está nos ajudando a salvar a Zueira É o Wai Precisamos de mais pessoas corajosas Fui pego pelos rabugentes Quando estava indo comprar alimento Ah, é você Agora que eu me toquei Que é um galo cego Eles estão planejando Uma grande festa Para transformar as pessoas E Sápido vai estar presente Esse mal do Sápido Quero ficar frente a frente com ele Você sabe onde vai ser a festa? Big Fest Free DJ Zord Ih Acho que eu conheci DJ aí, hein? Ilha de Zoronha Let's take display Duas a guitar Duas a guitar solo, no caso, né? Transporte gratuito no final da praia De Zumbatuba Mas é claro Consegui pegar um panfleto da festa Vai ser aqui perto da praia Na ilha de Zoronha E tem mais Um informante me falou Que o Sápido comprou Diversos componentes eletrônicos De um chinês Para enviar o satélite Com isso Ele conseguirá fazer Uma transformação em massa Zóinho Você pode ir nessa festa Deter os rabugentos Enquanto eu e o capitão Vamos investigar O lançamento do satélite Deixa comigo Esse Sápido Não me escapa E aí Mais uma fase encerrada Alguns segredos Não foram resolvidos Mas tá aí, né? Liberando aqui mais área Uma fase na praia, rapá O bagulho vai ser louco, hein? Mas eu não sei Se eu vou continuar Na verdade Esse vídeo vai encerrando Mas se vocês quiserem, galera Vocês estão afim De mais vídeos do Eirama? Deixem aí nos comentários Represente aí A vontade de vocês Através dos likes também Pra poder ajudar aí Na divulgação do vídeo Compartilhamento Se esse vídeo for bem A gente pode voltar Com mais o Eirama aqui Se vocês querem ver aí Mais referências bizarras Neste jogo maravilhoso Tupiniquim do além E é isso, né? Então muito obrigado A todos que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E foi Valeu, galera Dá um rolê na quebrada, né, Jão? Tchau, tchau Tchau, tchau